Tá sentindo o cheiro? Não! Temos uma nova It Girl por aí, uma nova fashion icon, uma nova mulher maravilhosa, que não é nada mais, nada menos do que Kylie Jenner. Sim, gente, vocês vêm reparado como ela está crescendo cada vez mais relacionada à moda? Incrível, né? Quando a gente falava de moda, a gente jamais ia citar Kylie Jenner, porque ela sempre gostou ali de se vestir e tal. Ela nunca teve um estilo pré-definido, nunca teve um styling maravilhoso por trás. Ela sempre era aquela mulher gostosa, maravilhosa, aquele corpo e tudo isso. Só que assim, há uns meses eu venho observando que ela está cada vez mais engajando. Ela está sendo a It Girl de várias marcas. Fez look full diesel, fez look full coperno e eu falei, hum, ela está fazendo alguma coisa, ela quer pintar de nova It Girl do pedaço. E, gente, eu posso falar? Eu acho que a gatinha vai roubar todos os holofotes da Kim Kardashian, viu? Porque ela está crescendo num nível de popularidade, que antes ela não conectava muito com os jovens. E hoje ela conecta muito, faz várias coisas pra estar perto. Eu acho que a bichinha vai cada vez mais ali, ó, está ramificando. E falando nisso, gente, a Kendall Jenner está muito sumida. Será que ela está grávida? Porque essas bichas quando somem estão grávidas, né? Mas não sei, ela está sumida. Eu até achei estranho no Fashion Week, ela sumiu. E a Kylie roubou os holofotes. Só deu Kylie Jenner nos últimos Fashion Weeks. Então, assim, separei nesse vídeo vários looks icônicos, momentos icônicos, pra gente conversar, pra gente ver qual que é o styling dela, como que ela faz com o estilo e saber tudo, 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 tudo sobre moda. Então, se você gosta de moda, cola aqui comigo que a gente vai aprender muito moda hoje. Vamos lá! Olá, muito prazer. Meu nome é Marcial Carrasco, se você não me conhece. Se você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal, a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Gente, tudo, absolutamente tudo sobre o mundo da moda. Então, já dá um like, já se inscreve. Continua aqui, que sempre saem as notícias mais fresquinhas da vida. Tendências, semana de moda, marcas, tudo sai aqui primeiro. Então, vamos lá, que esse vídeo está fantástico. Chega de enrolação, né? Separei alguns looks aqui da nossa querida Kylie Jenner. E olha, eu sei que as Kardashians são extremamente populares. Que elas são muito, assim, do vucu-vucu. Que todo mundo conversa, que todo mundo isso, todo mundo aquilo. Mas assim, não precisa tacar hate em mim, porque eu não sou fã, não sou nada, tá? A gente está falando de moda aqui. Eu sei que esses vídeos são extremamente, assim, difíceis, né? Porque a galera leva pro pessoal e tal. Se vocês ouviram alguma coisa que vocês não gostam, mil desculpas. Não é nada com ela. É sobre os looks, tá? Um dos primeiros momentos mais icônicos que a gente teve no ano aí da Kylie foi quando ela apareceu com esse look inteiro azul da Diesel. Gente, isso aqui foi no começo, acho que no meio do ano, né? E eu fiquei chocada, porque assim, esse look foi o bafafá. Vocês sabem que a Diesel, tem um vídeo aqui no canal também só sobre Diesel. A gente sabe que a Diesel revolucionou o mundo da moda de uma maneira muito grande, né? Eles trouxeram o denim de volta. Eles trouxeram várias tendências. Ah, o low rise, né? Que é a cintura baixa. Eles trouxeram várias, várias, várias tendências pra cenário de moda. Como, por exemplo, também o metalizado, que até liga com esse look. E a gente viu que esse look foi um dos looks da passarela. E ele estourou na época. Quando chegou nas lojas, quem foi a primeira que vestiu head to toe, né? Tipo assim, da cabeça aos pés, Diesel. Foi a Kylie Jenner. E ela já veio com essa foto que, gente, eu fiquei assim, passada. Ela tá maravilhosa. Eu amo como o look é inteiro monocromático, inteiro espacial, inteiro numa vibe assim, bem Diesel. E foi ali, nessa foto, que eu olhei e falei, hum, ela tá querendo fazer um burburinho de moda. Tá se correlacionando com a Diesel, que é uma marca extremamente jovem. Que é uma marca que ela é mais acessível, que não é tão cara, não é uma marca de luxo. Então, ela tá fazendo vários pontos que eu tenho certeza que alguma coisa tem por trás. Esse look, pra mim, é 10x10. Eu amo esse look, gente. Tem apenas a bagatela de 7 milhões e 500 mil curtidas. O segundo look, esse look jeans, que eu não achei na internet de onde ele é. Mas dá pra observar que ele parece, assim, vintage. Parece que ele tá um pouco surrado. Me lembra até um Diesel vintage, né? E eu amo como esse look, gente, é jovem, sexy e é ela. Era esse ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Quando a gente tem uma transformação de estilo e que a gente quer mudar de onde a gente tá pra outro lugar. Às vezes, o que acontece que é muito preocupante é o quê? A gente acaba deixando a nossa personalidade de lado pra entrar em outros estilos, em outras personalidades de outras pessoas. E o que a Kylie fez, que eu tiro o chapéu que ela fez junto com o styling dela, né? Com o Stalys. É que ela não deixou de ser quem ela é. Essa mulher sexy, jovem, que marca o corpo, que é gostosa, só por causa de moda. Vocês conseguem ver que por mais que ela esteja com looks mais diferentes, com look mais fashion, ela não deixou esse estereótipo sexy dela por fora. Então, assim, eu amo tudo desse look. Eu amo que é jeans Y2K, super nas tendências. Eu amo a lavagem, gente. Essa é minha lavagem favorita de jeans, que é esse azul bem clarinho. Eu amo como faz o contraste com as botas, que ele parece que é uma cobra meio onça marrom. Que eu amo a animal print. É a única estampa que realmente eu amo, amo, amo. Que a animal print, ela é muito fácil de usar, né? A gente brinca que a animal print é como se fosse assim, flores, poá. É uma estampa que você vai usar a vida inteira, de diferentes maneiras, com diferentes idades, diferentes propostas. É maravilhosa. E ela tá atrás, se vocês observarem na foto, com uma maxi bag jeans também, que faz um tom sobre tom com jeans, que é um truque de styling que eu amo. E amo também o óculos dela, bem vibe moderna. Pra o quê? Quebrar o vintage do look. Gente, o look inteiro tá muito vintage. Se você recorta ela do rosto, parece, né, que é uma menina bem vintage. E ela vem com o óculos um pouco mais moderno e deixa bem mais sutil a produção. Eu amei esse look. Agora, meu look favorito de todos, que esse look, gente, pelo amor de Deus. Esse look, pra mim, assim, é um tiro. É esse look da Marine Serra, que, gente, eles fizeram o desfile, apresentaram esse vestido. E, assim, poucos dias depois, horas, a Kylie já tava usando. A bicha é babadeira real. Olha esse look que incrível. Ele é todo o upcycling da Marine Serra. Ele é todo cheio de cintos, todo cheio de coisas pratas, assim, sabe, com acessórios. Tem a luazinha, né, que é o emblema da marca, o logo. Tem o óculos. Gente, eu amo tudo desse look. Ele conecta com os jovens. Ele é upcycling. Ele é sustentável. Ele é denim, que também é o I2K dos anos 2000. Ele é super estiloso. Ele é lindo. Gente, esse look eu não tenho o que falar. Ele foi o meu look favorito de todos. Eu adoro esses pins que tem, sabe? Que são esses alfinetes. Gente, olha que linda que tá essa produção. E uma coisa, se vocês derem um zoom aí, tiram um print e dar um zoom, vocês vão reparar que eles mixam os metalizados, que é prata e dourado, que vocês sabem que é uma coisa que eu faço o tempo inteiro. Hoje eu coloquei tudo dourado, mas eu sempre tô prata, dourado, prata, dourado. Eu amo mixar. Por quê? Porque, gente, além de dar mais versatilidade pro seu armário, que às vezes você tem uma bolsa prata. Se tá com um look dourado, você não quer usar porque não combina, não tem nada a ver. Além de dar essa versatilidade, que você pode usar eles entre si, enfim, de várias maneiras, você ainda dá uma elevação maior, que você fica mais fashion, mais cool, mais diferente. Poucas pessoas têm essa liberdade de usar realmente o prato dourado junto, que é uma coisa que eu amo e fica muito chique. Eu adoro, gente. Esse look da Marina Say foi um dos meus favoritos. Eu sou apaixonada e eu amo também, queria dar um PS, que ele dá um foco pro pescoço. Porque a gente tá vendo muito essa tendência do foco no pescoço, né? Flores no pescoço, choker, até blusas que nelas tem uma gola. Tudo que tá no pescoço vai dar uma alta enorme. Lembrando que o pescoço é uma área muito elegante, é uma área muito sexy e eu adoro qualquer tipo de peça que tem um algo assim a mais no pescoço. Acho que fica chique, sexy, descolado. Fica maravilhoso. Agora, esse look, Escaparelli. Gente, pra mim aqui, ó, eu perdi tudo. A mulher é gata, né? Putz, grila. A mulher é gata. Ela tá com um vestido de veludo, decotado, bem decotado, quer dizer, bem ela, bem sexy, bem mulherão, todo azul. Escaparelli com uma choker enorme. Olha o tamanho da choker, novamente. Olhem o foco no pescoço, gente, que ela é a Kylie Jenner, né? Ela, com certeza, tem, assim, os melhores profissionais do mundo pra auxiliar ela, né? Então, assim, vamos reparar o que as famosas ondas estão fazendo pra gente levar pro nosso dia a dia. Então, olha o tamanho da choker. E olha esse coração super surrealista, que a gente sabe que a Escaparelli é uma marca extremamente surrealista. Marca surrealista. Tem aqui um vídeo só de surrealismo, procure aí no canal. Surrealismo, só um resumo, são essas peças que lembram muito corpo humano, coisas vivas, flores, animais, parte de corpo. Então, um olho, uma orelha, um coração. Olha que lindo que ficou esse coração, como trouxe um cenário de moda, algo mais, assim, fashion, pra um vestido extremamente sexy, marcando decote, que é a cara dela, mas que não seria tão fashion assim. E ela conseguiu quebrar. Ela passou um drama no cabelo, que novamente, gente, cabelos são extremamente importantes. Às vezes a gente deixa pra lá e esquece a importância do cabelo e tá com um look maravilhoso. E o cabelo tá sem pentear, sem finalizar, sem fazer um penteado. Gente, se você não finalizar o seu cabelo, você não tem nada. Maquiagem, unhas, cabelo fazem parte de moda também pra selar o look. Olha que bonito que ficou o drama que ela trouxe, porque eu amo esse cabelo. Que lindo, sabe? Que ele é meio de umas ondinhas. Olha o drama que passou com esse cabelo, com essa beleza um pouco mais glam, mais assim, vintage. Gente, esse look, pra mim, assim, foi um dos melhores looks que eu vi nessas últimas temporadas. Eu achei lindo, achei ela, achei perfeito. Agora o próximo, nós vamos de Paco Rabanne, que vocês sabem que é a minha marca favorita. Não sei se vai entrar ou já entrou, mas tem um vídeo aí, Paco Rabanne, que eu gravei pra vocês. E olha que lindo ela usando esse Paco Rabanne, esse top Paco Rabanne, que é essa malha, né, de metal. Que vocês sabem que Paco Rabanne, ele foi extremamente famoso lá em 1960, porque eles usavam tecidos, né, materiais que não utilizavam agulha e linha. Então, na época, eles evolucionaram fazendo vários desfiles, né, pascotilho, enfim, tem várias informações lá no vídeo de Paco Rabanne. Mas só pra resumir, eles usam materiais que não usem linha e agulha. Então, são materiais bem diferentes. Então, papel, metal, enfim, plástico, várias dessas coisas. Olha que lindo esse top de metal com essa, que eu não sei como que chama, mas é uma coisa que envolve, assim, a cabeça, gente. Que que é isso? Que coisa mais linda. Tanto que a Beyoncé, tá vendo essa foto? A Beyoncé tá usando um super similar que usou aqui nesses últimos dias. Esse daqui da Kylie é um pouco mais velho, mas da Beyoncé foi esses dias. Tá usando uma mini carry também, uma bolsa. Tá usando um jeans pro quê? Porque, gente, por exemplo, esse meu look aqui do meu aniversário, eu tô inteira de Paco Rabanne, certo? Eu tô toda brilhante. Se eu colocasse um salto prata no meu pé... Gente, vai ficar parecendo mais fácil a nave ficar horroroso. O que que eu fiz? Joguei a cowboy boots, tá vendo? Tem uma cowboy boots que ela dá o quê? Um pouco mais de street pra um look super brilhante. Traz um vintage pra uma coisa que é muito moderna, futurística. E dá uma produção mais suave aos olhos. Que é exatamente a proposta que ela fez aqui com o status dela. Tá vendo que ela tá com uma calça jeans e tá com a malha ali. Então, ela tá equilibrando a proposta e ficando muito mais suave. E, novamente, olha a finalização do cabelo dela. Ela finaliza o cabelo pra deixar mais glamuroso o look ainda, gente. Perfeita, maravilhosa, eu amei. Agora, esse aqui, que foi a série com a nossa querida Storm, que, gente, eu sou louca nessa criança. Eu acho que a minha filha vai parecer ela. Eu não sei porque eu sinto isso. Olha que lindo esse casaco, todo de croco, azul, com a fur, né? Com a pele ali, contrastando com a textura da pele, contrastando com o vinil, contrastando com o croco, contrastando também com os brilhos na manga. Ela tá de cabelo preso, por quê? Porque tem um volume muito grande na gola. Ela tá com as pernas sem nada. Então, dá um pouco de pele que a gente olha esse casaco, a gente sente, né? Que precisa ter um pouco de pele ali embaixo, que, lembrando, pele embaixo, coberta em cima. Coberta em cima. Coberta embaixo, pele em cima. Ai, que confusão. Mas, enfim, vocês entenderam, né? E olha que lindo que ficou com o quê? Ela usando um sapato pontudo. Que eu venho falando pra vocês há muito tempo, que sapatos pontudos vão bombar. E agora, dito e feito, olha lá. Ela deixando uma perna pelada com o sapato pontudo. Olha que suave que ficou o look fashion bonito, gente. Eu amo esse look da Storm, eu nem vou comentar. Ela tá perfeita, maravilhosa, apaixonada. Agora, esse aqui, eu acho que é o Otolinger, se eu não me engano. É, é o Otolinger. Que é uma das minhas marcas favoritas atualmente. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre os bafos do Paris Fashion Week. E lá eu falo, né? Que as marcas emergentes, elas estão crescendo demais. É aí que você vê que, realmente, a celebridade quer conectar com os jovens. Porque se ela tá usando as marcas emergentes, logo, ela tá usando as marcas que os jovens podem mais facilmente ter poder aquisitivo pra comprar. E se você só usa marca, grife, muito alta, aquela coisa caríssima, gente. É muito difícil do seu público conectar com você. Você tá sempre, sabe, distante. Sempre muito longe de onde você quer que eles cheguem. E tem ali uma linha entre vocês dois. Então, ela, a partir do momento que começa a usar essas coisas um pouco mais baratas, né? Um pouco mais jovens. Ela conecta com o seu público. Não pense que a pessoa faz isso porque ela quer apenas, sabe, ser fofa. Não, gente. Ela quer ganhar mais dinheiro. Mesmo conectar com os jovens que os jovens gastam, que é uma beleza. Mas, enfim. Essa calça é icônica, né? Se a gente não soubesse, eu ia falar fácil que é um Jean Paul Gaultier antigo, né? Vintage, que tem muita cara do Trompe Loeux. Trompe Loeux, sabe como fala? Ela tá com o quê, de novo, gente? Está com escarpão. Vocês viram como esses sapatos pontudos estão extremamente em alta? Lembrando que ela tem uma estatura um pouco mais baixa. Então, ela usa e abusa desse truque de styling pra ficar mais alongada. E, gente, eu amo esse look. Ele é básico, chique, lindo. Olha o óculos cinza combinando com a calça. Olha o topinho da Skims, bem basiquinho, que eu amo. Eu falo pra vocês, tem que ter um croppedzinho desse, sabe? Uma t-shirt básica. Tem até vídeo aqui no canal também de bases essenciais. Eu até falo lá pra vocês comprarem da Insider, que eles têm. É maravilhoso. A gente vê o quê? A bolsinha preta linkando com o sapato, que é um truque de styling que eu amo. E é cafona pra muita gente, mas eu amo. E amo também que ela tá combinando com a calça da Storm. As duas estão lindas. A Storm tá uma criança, né? Com um tênis, uma blusinha ali da Inglaterra. Tá linda demais. Esse look é um dos meus looks favoritos da Kylie. Eu acho que tem personalidade, tem street e é ela. Ela não deixou de ser ela só pra ser estilosa, não virou um personagem. Ainda falando de Londres, né? Que esses looks foram todos em Londres. Quando o Travis Scott estava fazendo aí uma turnê por Londres. Eles fizeram um look combinadinho, gente. Não tem nada mais eu do que fazer um look combinadinho. Que eu faço isso o tempo inteiro com meu marido. E eles estão ambos com o quê? Com jaqueta de Moto Mami, com biker jackets. Olha que lindo que ficou, gente. Essa trend dessas jaquetas mais fortes de moto, eu amo. E aqui em Londres tem muito. Porque tem muita essa vibe de punk, Harley Davidson, grunge. E é muito daqui, né? Então tem muito em brechó. Você vai nos brechó, eu vou gravar se vocês quiserem. Se vocês querem que eu faça isso, acho que eu vou pegar a câmera. E vou gravar nos brechó, se tá rolando os brechó, se eu sei que vocês gostam. Se você quiser, já deixa aqui nos comentários. E aproveita e dá um like, tá? Não esquece de dar um like que vai me ajudar muito. Enfim, essa jaqueta tá muito em alta. E eu adoro como ela corta nessa produção que a gente sempre pensa. De jaqueta de couro ser oversize grande. Ela é um pouco mais feminina, um pouco mais sexy. E ela, inclusive, usa com o quê? Com um upcycling, né? Uma saia de upcycling. Dá pra ver que são duas saias recortadas e costuradas. Tipo, como se fosse um cos duplo, que tá super em alta, né? Duplo cos. E eu amo como ela faz isso, vocês estão vendo? Todo look, ela tenta trazer uma informação mais jovem. Por exemplo, aqui ela trouxe sustentabilidade. Um upcycling que é extremamente jovem. De pop, toda essa era. De novo, escarpãs nos pés. Que a gente viu que a bichinha gosta de se alongar. Porque escarpã não adianta dar uma alongada. As pernas de fora, que ela adora uma perna de fora. E um óculos preto pra selar o look. E esse look tá, tipo assim, maravilhoso. Deusa, eu amo esse look, muito perfeita. Agora, nós temos esse look, gente. Que esse look, deixa eu confirmar de onde é. Eu acho que fala. É, chama de Solved Doll Dress. E chama de Lara. É isso mesmo. De Lara, Bolsa Coperni e Salto Giovanni Turozzi. Gente, esse look, quando eu vi ele na passarela, me deu um mixed feeling, sabe? Eu não sabia se eu achava maravilhoso. Ou se eu não gostava, porque eu não vou mentir. Parece que é uma mulher sangrando. Eu achei um pouco, tipo, pesado, sabe? Porque esse tule transparente, parece que ele é um corpo humano. Embaixo, a gente não sabe se é sangue ou se é músculo, né? Eu fiquei nessas duas vertentes. Se for sangue, é visarro. Mas se for músculo, é legal. Porque é como se fosse uma ilusão de ótica, né? Essa estama que a gente gosta tanto da Trump. Que a gente adora. Ver de um pouco eu tinha fazendo. Diesel, Glamartens, na White Projects. Então, assim. Se for desse lado mais artístico, eu gosto. Mas eu amei esse look nela. Eu amei. Ela tá tão linda. Tão fashion. Eu amei como ela tá o tempo inteiro dando seu suporte pra Coperni. Ela tá o tempo inteiro usando Coperni. Bolsa Coperni, sal da Coperni. Ou o look em si da Coperni. E eu amo também o drama do cabelo. Um cabelo preto, com uma franja. E com uma make bem ela, né? Uma make bem, assim, marronzinha. Um lipstick bem lip gloss. Com aquela marcação da boca. Uma boca bem marcada. Por quê? Porque, gente. Ó, se você cortar a cabeça. Dar um zoom aí. A gente vê que o look é extremamente sexy, gente. Ela tá pelada, né? Ele é todo de corsia aberta e ela tá pelada, né? Ele é totalmente transparente. Com decote, com fenda, com tudo. Tudo é muito, muito pelado. Se ela tivesse feito uma maquiagem sexy. Um cabelo sexy. Ia ficar um caos. Então, o que ela fez? Um cabelo lambido. Uma maquiagem mais escura. Mais, assim, como posso dizer? Um traço mais forte. E mais sóbrio, sabe? Uma coisa que trouxe um pouco mais, assim, de sobriedade. Pra um look extremamente sexy. Que, gente, não adianta. Tem que fazer produções que sejam equilibradas. Sejam sutis. Pra você olhar e falar, nossa, é bonito. Pra não ficar aquele caos exagerado. Que a gente não gosta. Agora, esse look Acne Studios, eu amei. Assim, esse óculos Acne Studios é muito cool. Só que é o óculos do momento. E é o óculos que, assim, todas as meninas têm. Todas. Eu não gosto muito de peças que todo mundo tem. Que eu acho que fica um pouco chato, sabe? Eu nunca compro coisa toda. Não tem. Só comprei a Leca Golo, porque, assim, fui cadarinha do capitalismo. Mas, de resto, eu, em vez de comprar esse Acne Studios, eu compraria aquele da Balenciaga, que ele é bem grande. Que ele é um pouco mais velho. Acho que vocês acham aí na internet. Ele é parecido e ele não é tão batido. Só que esse óculos é muito cool. A marca é muito cool. Eu gosto desse vestido. Não é meu look favorito. Eu acho que, tipo assim, se você ver uma menina vestida com qualquer marca. Seja aqui de longe mesmo. Piro Liroteng ou Burru. Todas as meninas vão estar vestidas assim. Que é esse drapeado com aquele, né? Que é um vestido que sugou você. E é um look comum. Mas, assim, pra ela combinou. Eu gosto que o brinco é um pouco mais punk, né? Tem um pouco desses spikes. Dá um up. Mas, mesmo assim, eu acho ainda um look um pouco fraco. Não foi o meu favorito. Agora, esse da Balenciaga, gente. Esse da Balenciaga é o seguinte. Não é meu favorito também. Não é um look que eu gosto muito. Esse look que tem, parece que tem, tipo assim, umas... Sabe aquele cachorro show show esse aqui? Parece isso, né? Parece que ele tem um pelo, assim. Eu não gosto muito dessa textura. Só que eu tô vendo muito essa textura voltar. Ainda mais depois de Xelou. Que, gente, bombou muito a marca. Que é a Arroba Xetilou. Bombou muito que é esse aqui. Todo mundo tava usando. Essa textura, né? Claro, né? Não adianta quando uma coisa bomba. As marcas têm, né? São capitalistas. Elas têm que vender. E ela usou esse look. Assim, eu não sei muito o que eu acho desse look. Eu não curto muito. Eu achei um look batido. Parece que eu já vi essa silhueta um milhão de vezes. Até na irmã dela, né? Lembra aquela fase da Kim Kardashian? Que ela só usava aquelas sopas da Balenciaga. Que era da mesma cor. Que era macacão. Eu achei muito similar. Mas eu gostei do quê? Que ela usou na mão uma pouch. O que é pouch? Que é essas bolsas que são de segurar, sabe? Que não tem alça nem nada. Eu achei bem interessante. Que deu uma elegância, né? Que essas bolsas são mais elegantes. Eu tenho até uma da Saint Laurent que tem essa mesma proposta. Que é uma clutch. E eu gostei bastante que o óculos deu uma quebrada nesse rosa do Barbie Cor. É óbvio que ela tem que ganhar cliques. Que ela tem que ganhar buzz nas redes sociais. Por isso que ela tá de rosa. Barbie Cor. Enfim, todo esse cenário que a gente já sabe. Mas eu não gosto tanto desse look assim. E eu gosto que o óculos dá uma informação de moda. Dá um ugly pra essa coisa muito perfeitinha. Rosa pegando corpo gostosa. Dá um uglezinho pro look que acaba transformando. E deixando ele um pouco mais fashionista. Mas também não é o meu look favorito. Agora, esse próximo look que é um Mugler. Gente, esse look eu fiquei paralisada por um tempo. Porque assim, vocês sabem que eu sempre meti o pau na renda. Então era nessa questão feminina. Só que eu sou assim... Eu sou muito cadeleira do capitalismo. E eu estou apaixonada por renda ultimamente. Eu tô amando esse drama que a renda traz. E gente, tem algo mais sutil, chique e lindo que esse look. Dá pra ver que é uma sobreposição, né? Ela tá com um body por baixo. Ela tá com uma meia calça. E tá por cima outra textura. Então quer dizer... Ela tá mixando texturas. Brincando com o preto. Que é a maior tendência do dark. Brincando com a transparência. Porque ela tem que ser sexy. Tem uns recortes também bem legais. Tem umas luvas maravilhosas. E eu amo, amo. Novamente, dá o quê? Dá um foco para o pescoço. Vocês conseguem ver? Que o macacão vem e ele fecha aqui no pescoço? Olha como deixa sexy. Bonito. Chique. Sabe? Nossa, esse look pra mim, gente... É o look assim... Que se eu pudesse escolher qualquer look desse... Eu escolheria usar esse numa ocasião, assim, bafo. Mara. Porque eu apaixonei nesse look. Eu achei lindo. Eu achei bem editado. Eu achei uma proporção linda. A produção tá bonita. O cabelo com a franja caído tá linda. A maquiagem e assinatura dela leve, tranquila. Tá linda. Ela sem acessórios. Só com uma argolinha. Perfeito, gente. Tá vendo? Nem bolsa ela tem nesse look. Por quê? É um look extremamente loud. O que é loud? Loud em inglês é grita. É coisa alta. Sabe quando você tá loud? É pessoa loud. Grita. Tipo, eu. Eu sou uma pessoa loud? Então, esse look já tá muito over, sabe? Você olha, você vê muita informação. Como eu falei. Tem renda, transparência, cut it out, textura, preto, blá, blá, blá. Tem muita coisa. Sobreposição. Então, se ela tivesse aqui com acessórios, com uma bolsa, ia tá uma coisa assim, uma mistureba. Sem ser positivo. Sendo uma mistureba negativa. Então, por isso que eu gosto tanto desse look. Porque ele tá muito bem editado. Assim, eu amei esse look num grau. Foi um dos meus looks favoritos da vida. Próximo look pro desfile da Loeve. Que eu amei. Que foi assim. Uns dois dias depois desse look que eu montei pra vocês. Eu tô com uma meia fina, né? Que é uma meia calça. Sem tá com saia, ou shorts, ou calça por cima. E todo mundo falou, meu Deus, que eu li a par de baixo. Falei, gente, calma. Truque de styling. Olha aí, gente. Ela usando o mesmo truque de styling. Ela tá exatamente igual eu tava. Sem nada nas pernas. Ela tá com a regatinha básica da Loeve. Que, tipo assim, é a mais it-piece. Que é, assim, impossível comprar essa regata esse ano. Que vocês sabem que regata. É a it-piece do ano. É a peça que todo mundo quer. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando de regata. E a da Loeve é a mais famosa. Ela simplesmente mais básica impossível. Olha isso. Ela podia usar qualquer look. Ela foi de regatinha. Com uma calcinha da Loeve. Uma meia calça. Novamente, o quê? Um sapato escarpão pra alongar. Um casacão. E, gente, um óculos. Parece que ela falou assim. Ai, ela dormiu de regata e de calcinha. Colocou uma meia calça. Jogou um casaco. E foi. Quem nunca, né? Mas, enfim. Ela tá belíssima. Eu amo looks tricolores. Então, a gente tem o branco, o preto e o cinza. Esse casaco pesado deu uma estrutura tão bonita pra um look pelado, né? Porque embaixo ela tá pelada. Ela não tem tanta informação de moda. Mas o casaco pesado deu. Esse sapato também um pouco mais clássico. O oclão no rosto. Gente, tá linda. Maravilhosa. Eu apaginei. Foi um dos meus looks favoritos da temporada dela. Porque, novamente, ela não é montada o tempo inteiro. Por mais que ela esteja montada, ela me passa um pouco dessa questão, tipo assim, mais sutil. Mais jovem. E isso eu vi ela mudando dentre os últimos meses aí. Tá sendo uma mudança de estilo muito boa e benéfica pra carreira dela. E agora, pra gente finalizar, nós vamos do lookinho do after party da Balenciaga, que foi o bafo, gente. Eu amei. Vocês viram esse vídeo? Olha esse vídeo. Eles pegaram um cantor de casamento árabe cantando lá. Coisa mais bafo do mundo. Eu amo a Balenciaga. Muito louca. Enfim. A gente tá com aquela meia preta da Balenciaga. Um vestido básico, preto, drapeado. Uma bolsa bem oversized, né? Uma bolsa bem grandona. Que, gente, nessa foto não dá pra ver que bolsa é. Nem dá pra ver se é alguma da Balenciaga. Mas, né? Com certeza deve ser. Ó o clão que ela usou antes, né? Pro desfile. Então, quer dizer, ó lá, gente. Se é até Kylie Jenner, aproveita, lookinho. Vamos aproveitar também. Com o quê? Com os piercings, né? Que bombaram ali no desfile. Então, ela foi a caráter. Com um mini brinquinho. E é isso, gente. É um look basiquinha. Fui ali na padaria. Bafo. Amo essas propostas. Por quê? Porque é muito fácil a gente reproduzir, né? Todo mundo tem um vestido preto no guarda-roupa, uma bolsa preta, um sapato preto, uma meia preta. Óculos branco, talvez não. Mas, de resto, é muito fácil de reproduzir. E ela dando essas propostas mais fáceis, ela novamente engaja com os jovens, engaja com o público. Dá um boost nas redes sociais. Consegue mais seguidores. Um alcance maior. E cada vez fica mais acessível. E aí, vocês sabiam de toda essa estratégia de marketing que a gente desvendou agora com moda da Kylie Jenner? Viu como moda não é só roupa, gente? A moda é muito mais. É seu subconsciente, seu marketing, sua venda. É como você se posiciona na sociedade. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar. Comenta aqui embaixo qual foi o seu look favorito da Kylie Jenner. Já se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Continua aqui no canal que tem vários vídeos incríveis de moda. Muito obrigada. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo e tchau!